Boa tarde a todos que nos acompanham no Marconosporte. Coutinho patrocinado pelo imobiliário Steinhaus Jureré Internacional. Compra, venda, aluguel, qualquer coisa em relação ao imóvel, Steinhaus Jureré Internacional no Marconosporte. Aqui nós estamos com neblosidade em alguns pontos do litoral e leste do estado. Teve uma chuvinha rápida aqui ao sul de São Joaquim, na borda da serra. Pontinhos isolados da Grande Florianópolis, talvez aqui no leste da ilha. É coisinha pouca, é mais a neblosidade do que propriamente chuva, como vocês podem ver aqui na imagem do radar, do satélite. Neblosidade, vento de sudeste e leste fraco. A máxima na capital ficou na casa dos 24, 25 graus. No estado tivemos uma mínima de 0 grau aqui em Bom Jardim e 28,9 em Tapiranga. Amanhã em toda essa região vai ter alternância entre momentos de nublado, momentos de sol e céu azul. De manhã vai ficar entre 10 e 13 graus em vários pontos da Grande Florianópolis, na parte baixa, na parte alta mais quente. E a tarde, mais fria, e a tarde em torno, acima aí dos 23 a 26 graus. Manhã fria, tarde agradável e noite esfria. Hora nublado, hora sol, pouca chance de chuva. Ou alguma coisinha de manhã cedo ou final do dia à noite podendo passar em branco. Porque nem hoje, grande par da região passou sem. Mantém a tendência de tempo bom também na quarta e quinta-feira. De manhã cedo friozinho, de tarde esquenta e à noite esfria. Pouca chance de chuva na quarta, pouca chance de chuva na quinta. Alguma instabilidade na sexta-feira. Se não me engano, acho que hoje tem jogo de Figueira. Então provavelmente vai estar com uma temperatura amena. Provavelmente ali por volta de 18, 19 graus na hora do jogo. Então é bom levar uma manga comprida, um casaquinho. A chance de chuva é bem pequena. Da Climaterra para o Marcol no Esporte, Ronaldo Coutinho.